Olha só, meus amigos que acompanham aqui os vídeos do Chico Museu, mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu. Estamos aí rumo a dois milhões de amigos. Se você não é inscrito, vai logo se inscrevendo. Se você está inscrito, compartilhe, deixe seu gostei e comente aí embaixo nos comentários, meus amigos. A medida do possível a gente vai respondendo, vai dando atenção, porque nesse momento estamos aqui na zona rural gravando mais vídeo e mais vídeo para levar até você esses vídeos da roça, da simplicidade, da pescaria do nosso povo simples e feliz. E aí nós estamos indo aqui à casa do João Morada porque essa tarde nós se convidamos. Gente, vai toda uma história. O João Morada nem imagina que estamos indo para lá com malo e puia, sabe para quê? Para fazer canjica. E aí convidei a Tietoinha, não, vamos na hora. Apesar que a Tietoinha é especialista em, é que chama, em canjica. Aí o Reginaldo disse, não, não posso ficar. O Chaguinha é pescador, eu muito pior porque ele perdeu a outra vez que a gente veio. Conforme você viu lá o outro vídeo, comemos milho, era assim uma visita ao plantio do João Morada. Portanto, estamos de volta. Nós se convidamos e o mais interessante é que nós se convidamos e estamos trazendo tudo. É como se ele tivesse programado, né? Como é que bate a Tietoinha? Estamos bem. E aí, liquidificador, açúcar, coco da praia. Olha aí, quem está levando aqui com todo carinho. Você foi convidado para essa tarde de canjica? Convidado. Mas por quem? A paz ainda tem que me convidar, não tem que ir lá, né? Porque ninguém se convidou e estamos aqui, né? Não, por quê? E aí, Chaguinha, pescador. Opa! Estou aqui, ó. E aí, estamos juntos aqui, participando aqui da tarde de canjica. E o Daniel que vai chegar lá. Nós também nos convidamos. Pronto, o Daniel que... Nós nos convidamos. No entanto, quando o João Morada assistir esse vídeo é que ele vai entender que história foi essa, porque ele vai ficar muito assustado. Porque tem um dia que ele saiu de lá, né? Não, mas o bom mesmo é se nem em casa eles estiverem. Bom, aí você vai ver aqui no decorrer do vídeo. E quem vai descer primeiramente com bacia, mala, balde vai ser o Daniel. Aí é que o João Morada vai ficar assustado. Meu Deus, o que está acontecendo? Não me avisaram antes. Porque não tem como avisar para o João Morada porque não tem internet lá, né? Aí o motivo de levar tanta coisa... Nós devemos... Vai que chega lá e ele tem o liquidificador. Não tem? Ou é pequeno, ou está com problema. Nós levamos o liquidificador. Alguma coisa que não fosse possível, se ele não tivesse. Então, para isso... Lá ele mora muito ao fim de casa. Vai que ele não tem açúcar. Nós levamos açúcar, nós levamos leite, nós levamos coco. A panela que é embaixo, o liquidificador, a água. Vai que ela paga para beber, né? Tenta bem aqui. E se chega lá e ele não tiver em casa, nós quebra o milho e faz o fogo lá de fora. Lá de fora, exatamente. E faz a grudinha. E o João Morada está ouvindo, né? Foi assim que a gente combinou, viu? Eu sei que você vai assistir o vídeo. Agora, eu peço para o povo que não tem jeito de chegar na casa e não ganhar as coisas. Porque já vai levando tudo. Não tem como o Dom Dizes, não. Vamos fazer canjiga porque não tem unificador. E o meu aqui? E o meu, tá forte? Não tem desculpa. Tem que estar bom para cuidar mais gente, né, Chico? Ah, é. Está chegando por aqui as pessoas. Vamos convidar aqui a tia Miriam para ir com o Zé Maria daqui a pouco. Porque ele dá para ir aqui, né? E levando a peneira dela. E levando a peneira dela. A tia Miriam está aí. Está pescando? Aonde? Na casa de Nicó. Na casa de Nicó. Ah, bom. Lembrando que só vai ser cinco pessoas mesmo. Porque a tia Miriam está numa pescaria, gente. Na região lá do Nicó, né? Parece que ela disse. É. Ou seja... Mas podia deixar um recado para quando ela chegar lá, não é não? Vai que ela vem logo. Gente, vamos... Olha, se você está vendo o vídeo, voltando, lembre que não é no seu computador. É aqui na... É aqui o carro, gente. Porque vai que ela chega logo mais. Isso. E aí, Marconde. Quando a tia Miriam chegar, para ir para casa do João Murado, viu? Mais o Zé Maria. Será que ela vem logo? Ah, tá. Pô, estamos para casa do João Murado, viu? Para ir para o Zé Maria ou contigo. Nós estamos indo na frente. Ela vai gostar, viu? Quer dizer, eu acho. Eu acho que ela não come canjica, né? Pronto. Agora, prosseguimos viagem. E aí, conforme você viu lá no outro vídeo, gente, a experiência do João Murado é que plantou a cada 20 centímetros, plantou um caroço de milho. E você vai ver novamente aqui a quantidade de milho. Impressionante como tem milho. E é o seguinte, é para fazer canjica mesmo, para comer cozida, para comer assado. E logo mais, daqui uns 10 dias de volta, que novamente fazer o busbus, né? Exatamente. E aí, Nilton Compostor da Mata, como é que é a música? Busbus é bom. Busbus é bom. A Bárbara manda um abraço para Nilton Compostor da Mata com as suas lindas canções. E aí, tia Toinha? É, a Bárbara manda. É, a Bárbara me falou, olha, Chico Museu, pelo amor de Deus, que letras maravilhosas. Minha, olha para frente, desculpida. E aí, presta a razão, fica aqui a música do busbus, né? Aí, com isso, tia, tem essa felicidade, né? Com essa aventura, né? A tia Toinha, eu também. Só felicidade. Para uma crise de risco, que afimaria. É isso mesmo, é melhor sorrir do que chorar, né? Isso, Reginal? Com certeza. Reginal ter feito, ultimamente, a tia Toinha sorri muito, né? Quando só rir, é sinal que o coração está feliz, né? Pronto, exatamente. É como eu sempre digo, rir ainda é o melhor remédio. Com certeza. E aí, a gente vem feliz. E tudo com a turma dessa aqui, meu amigo. Aí, toda hora, com recebendo convite, vai milharado. Toda hora, nós já está indo. Toda hora, convite, meu Deus do céu. Essa ideia aqui, nossa, é uma ideia inédita. Mas dizer o seguinte, o João Murado é uma excelente pessoa. E, na verdade, ele gostaria que a gente visitasse mais eles. Tanto ele e Reginaldo, pessoas que realmente me recebem muito bem. E aí, da gente que passa lá para as pressas. Aí, eu sempre digo, João Murado, quando eu venho para cá, eu venho para cá. Agora, quando eu estiver passando por aqui, não me insiste para ficar o dia. Porque, às vezes, passa um recido, enfim, uma conversa. Olha só, nosso amigo Samuel. Que é na região de Jacareta Vermelha. Pois pronto, meus amigos. E acompanhe o vídeo, que vai ser bom demais. Olha só, meus amigos, a gente falou que está trazendo aqui panela, liquidificador. E estamos trazendo também, compramos ali cajuínda, nadamone, pão, café, açúcar. Canela, goiabada. E goiabada, você diz, fica bom, né? Eu nunca comi, deve ser uma delícia mesmo. Mas fica ótima. A combinação, né? Corta os pedacinhos e joga tempo. Ah, eu não entendi. Enquanto eu pegava lá as mercadorias, você estava mandando um recado para a atendente. E dá para quem mesmo? É porque ela conhece ali a Bárbara, quem sabe, né? A Bárbara está quase morando nessa região de Marinette. Eu não estou com o meu celular ali. Manda um áudio ali para a Bárbara, ir lá para o João Murado comer canjito, levando a Juju. Meu Deus, mais convite! Vamos aproveitar a safra do milho. Eita, João Murado, você sabia que o seu milho ia ser consumido, mas não é dessa forma, né? Mas ele fica feliz. Com certeza. Porque também, quando eles chegam em nossas casas, são tratados do mesmo jeitinho. Exatamente. Por isso tem gente assim, ah, vai para lá, acaba com tudo. Não, aqui não tem negócio de pulando, aqui tudo é nosso. Exatamente. É isso? É a pena que nem tudo é gravado, né? Sim, verdade. É igual. Aí eu gosto de minha Juju, eu digo, leva minha filha para comer um milhozinho para o que está mais eu. Pronto, lá no sítio, né? É. Lá na minha casinha, lá no João Murado. É, exatamente. Eu sei que eles vão ficar, quando eles veem esse carro descer, com tanta coisa dentro. Não, eu vou dizer para o João Murado, adivinhar o que está acontecendo. A gente só para e chama ele, né? É, para surpresa ser mais surpresa, não. O surdo, né? É. Porque aqui tem cajuína, aqui tem danone, aqui tem pão. Foi comprado mais café, mais açúcar, que eu já vinha trazendo, mas foi comprado mais. Porque antes da canjica, a gente vai tomar um café com pão. E danone. E danone, e cajuína. Cajuína, isso. Daniel, que não gosta de danone, né? Não. É, disse que ficou na dúvida, né? E hoje que ele está de aparelho no dente, hoje é que ele tem que conversar danone. Olha, agora está com sorriso com o gato. É, cadê, cadê? É, cadê. Aqui há 10 anos, tivemos aparelho ali, Daniel, para corrigir essa dentadura. Portanto, é isso, meus amigos. E avisar que a vida é assim, é alegria, né? É, ninguém anda chorando não, mesmo que tenha motivo, mas a gente faz muito é sorrir. Exatamente. Nós temos mil motivos para sorrir, se eu vou chorar por um ou nada. Cada dia a gente aprende mais sobre o segredo de viver uma vida simples e cada dia também encontrando pessoas que nos ensinam a ser feliz, tipo Dona Rosa e seu Luiz Jonas, que não o método reclama de nada. E olha que lá, nem sequer mesa não tem, não tem, ou seja... Não tinha. Não tem quase nada de casa, mas tem um sorriso. Tem uma alegria tão grande daquele casal que é sem igual. Acredito que tem quem, talvez, talvez não, tem gente que mora nas melhores casas que não tem a alegria que eles têm. Não tem um sorriso do queima-lata. Queima-lata. Alô. Olha aí. Olha aí. É o meu marido. Alô, meu marido. Ou seja, dizer que muito em breve vamos estar na casa nova, numa casa que nunca tiveram essa oportunidade. É uma família que depois fui saber que já sofreram tanto, até mesmo fome, fome. E depois de certa idade, que através da TV Cultural Chico Museu, onde eu sou, esta ponte, que é possível dar a eles uma casa digna. E sem contato, tem muitas pessoas se manifestando em relação à mobília. Né? Já pensou? Uma pena que não é toda a mobília que pode doar para eles, né? Por conta da energia que não tem. Não tem eletricidade. Mas nem isso eles não falam, né? Não, não. Lá não se fala nada negativo, gente. Só alegria. Alegria para eles é ter um café para queima-lata e pronto. Pronto. E muito em breve, muito em breve, mais vídeo, mais vídeo com o seu Luiz Jônia e Dona Rosa. A bolinha dando cheia, a bola do nosso amigo André. Aí cai jogo. Queima-lata, tá bem. O André. O André nos primeiros vídeos, coitado. Era como se ele fosse esquecido para ali. Aí, de repente, chega a gente com essa animação, essa alegria, essa... Como é que chama? Essa... Interação. Interação. Exatamente. E aí, meu amigo, se você não está gostando dos vídeos, você está no canal errado, porque nossos vídeos são esses daqui. Se nós mudamos, mudamos para melhor. Não é isso? Ah, o Chico Museu mudou. Não, aqui ninguém mudou. Talvez você que foi que mudou e não está nem pensando, não está nem observando. Nossos vídeos continuam assim. Do mesmo jeito que nós começamos, continuamos aqui, da mesma forma, mesma simplicidade, o mesmo linguajar, a mesma interação. Só com um detalhe, com mais alegria, com mais alegria. Porque tem pessoas que a gente visita, a gente volta para casa triste. E não poder ajudar muito mais. E tem pessoas, que nem o seu Luiz Jonas, que a gente pensou que ia voltar triste, ao contrário. A gente vem rindo o caminho todo. Assista o vídeo, novamente, é dito, assisto e continuo sorrindo. Porque, gente, é incrível. Quem é que não sorriu com aquele casal, gente? Pois é. A dona Rosa aqui, a gente fez uns gols, olha, ela disse que enfrentou muito, viu? Ou seja... Pois é, isso é verdade, Pico. Por isso que sempre eu digo no Micãs, deixo, às vezes, até algum serviço para acompanhar, para... Vivenciar de perto, né? Isso, exatamente. Para ter que ajudar mais ainda essas pessoas, com outras mais que virão. Exatamente. Ainda existe muita gente esquecida, que nem a dona Rosa vivia. Ainda tem lá, a gente ainda vai encontrar mais. Tem, tem sim. Pois é. Talvez a história mais surpreendente. A dona Rosa praticamente estaria, sei lá, desistindo, talvez, até de viver. Chico, o primeiro vídeo que eu assisti com a dona Rosa, eu fiquei, eu acho que não lembra que a Bárbara até chorou. É, a Bárbara foi a que mais ficou muito comovida de saber que... Eu vi, eu digo, meu Deus, essa mulher está... Não tem mais coragem, essa mulher não tem mais corpo, essa mulher está tudo nas ruas, não. Aí está aí... Tinha mais esperança, né? Está aí a dona Rosa hoje, jogando bola, jogando bola. Nos pezinhos, ela caminhava, digo, de bastãozinho, fazendo carenta, dizendo, eu não aguento meus pés. Todo o assunto que era perguntado para ela, ela disse, eu quero ficar boa nos meus pés. E ficou, graças também ao doutor Sampaio Júnior, né? Exatamente. Da Bahína. Exatamente. Com as pessoas que ajudaram, continuam ajudando. Continuam. E tantas outras pessoas aí, de todos os países, até. Tantas outras pessoas, exatamente. Doutor município, de outros estados, que muito tem ajudado. E que ajuda, e que é feliz também, e vê a felicidade deles. E aí perguntamos, dona Rosa, qual é o seu sonho para a sua cozinha? Só uns trens. É, uns trens. Porque realmente não tinha chica para servir um cafetinho, só muito pouca chica. E aí, de repente, chegou chica, chegou mesa, chegou cadeira. E vai chegar, muito mais. E vai chegar muito mais. Muito mais. Porque eu conheço, falo com a pessoa, que ela disse, estou providenciando algum morro para casa da dona Rosa. Merecidíssimo, impressionante. E a alegria mais que a gente tem de ver que ele não reclama, ele nunca diz que não tem isso. Não, não reclama de nada, nem se fala. Nem de doença de pé, agora ninguém fala mais. Agora daqui um dia vão reclamar se é a bola que a dona Maria do Sancho mandou furar. Furar, é fácil de resolver. Eles vão querer outra bola. Ali sim, Samuel, meu interior, minha vida. Ali sim, é show de bola, viu? Samuel Silva, o canal meu interior, minha vida, que sempre fala, cada um tem seu jargão, né? Jargão, acho que é. Não, fala linguajar, porque jargão é... É, cada um tem seu linguajar, é... No entanto, enfim, no entanto... Bom, o Samuel me enterou minha vida, show de bola. Show de bola, é a cara dele. Show de bola mesmo também, meus amigos. É chegar aqui na casa de uma família. Sem ser convidado. Com o direito a fazer canjica, café. Mas saiba que... Nem comente maldoso aí, gente. Sabe que é amizade, eles têm... Nossa, eles têm um reconhecimento, têm uma satisfação muito grande quando eu vou lá. Porque eles sabem muito bem que foi através do TV Cultural Chico Museu, através do Zé Leão. E eles sabem também, deixa eu dizer aí, que você não diz e eu falo. Eles sabem também que não fica nada no vácuo, tudo tem a sua contribuição. Você não fala, né? Sim, a gente contribui. Isso. A almoçaram, comeram e fizeram, vamos dizer assim, de achacuado na casa ali. Não fica de graça, né? Não fica de graça, porque a gente seria injusto. E muitas das vezes até a gente discute, que a pessoa não quer. Não, Chico Museu, não, não é de pagamento, não quer. Nosso, mas fique aí. Deixa em cima do bujão, um dia desse você deixa em cima do bujão, nem diz pra ela, só diz pro menino dela. Chegamos lá, o bujão tá com depressão, gente, olhando pra baixo. Deu pensar o que vira o bujão. Não sei pra quê, pra mim não funciona. Aí eu vendo aquela arrumação, na saída, deixei lá justamente 100 reais lá no bujão e falei, ó, Chico Induspa também que tem 100 reais lá no bujão. Aí depois ela agradeceu muito. E continua agradecendo, não só ela, como a todos. Pois é, aí muita gente não sabe, não vê, aí acha que a gente sai de mala e cuia sem contribuir com nada. Quantas pessoas... Vem de roça, comendo e derrindo pra casa. Chaguinho acertou mais uma dentro. Acerta uma dentro também, que aí faz outra coisa. É, acerta uma dentro aí. Quantas vezes as pessoas dizem, ah, esse cara vai pras casas ali, comeu o que o povo não tem. E aí eu falei, ô, meu Deus do céu, ah, se ele soubesse. Mas eu digo que eu tenho a língua grande. Ah, se soubesse. E por isso vamos lá, né? E já estamos aqui já. E do jeito que nós vamos a pé e parado, se não tiver ninguém em casa, nós não vamos fazer canjiga. Não, lá só se o Jumurado tiver vendido o milho, tô de linhão pra cá, porque se tiver milho lá, vai ter canjiga. Porque faz gente aqui pra escascar o milho, pra apanhar o milho, né? Quebrar o milho. Pra quebrar o coco. Isso. E gente pra gravar. Gente, aqui a coisa tá tão preparada, que eu tinha três cocos da praia. Reservando pra outro momento? Era pra fazer beijão. Aí eu digo, eu levo esse coco. Faz dia que eles tão aqui, mas eu botei mais um pacote. Não tem desculpa de não ter essa canjiga, porque... Ah, eu esqueci de dizer que até a colher é de pau, eu vou levando. Ah, até a colher é pra mexer a canjiga. É, porque pode lá não ter? Pronto. E tem cedo de pau, né? É, e essa aqui é pequenininha, porque eu doei a outra, daí eu não comprei outra. Você aí quebrou aquela na cabeça, lá doa. Não, moço, não conto de segredo não. Brincadeira, brincadeira, gente. Eita, faltei convidar, viu? Tchau, tô rindo. Mas aí... Fica sendo corrida, mas... Olha, gente, aqui chegando... Olha como é que é a zona rural aqui. O pessoal cria galinha, cria porco, cria cabra. E às vezes... Hoje está a pãozão aí. Pronto. Às vezes os vizinhos arranjam até animizade, porque a galinha começa a pular... Não vai matar o porquinho, não. É, começa a pular pro cercado do vizinho, aí gera aquela... Mas tudo se resolve na conversa. Ai, meu Deus, eu quero rir a cara de vocês. Eu já vou ficando com cerimunha. Já? Já. Ah, então a tia tem a ideia de estar voltando, né? Eu tô com cerimunha, como de minha tia. É, cerimunha... Vocês pagam logo, que eu já vou sair de dentro do cercado com os atinhos de mim e ombro. Cerimunha quando todo mundo estiver reunido no canto, diga, porque a barba vai trazer outras pessoas. Vem, a tia Tonhinha. É. Diga lá, diga, pô, porque eu quero pouco, só um cipó de milho. Um cipó, né? O que é um cipó de milho? Quantas espigas? É quantas espigas, é? Cinquenta espigas, um cipó de milho. Ah, bom, só um cipózinho velho. Cipó fino. É. Ô, meu Deus, nós tá a casa do Jamburada. Pronto, senhoras e senhores. Aproxima-se da... Segura aqui a bateria do celular, porque eu quero gravar tudo, porque é a reação, gente. Ô, minha gente, o que é que vocês estão fazendo? É, nada poderá passar a mão. É, meu Chico. Olha, já. Vamos dar uma banguela nesse carro, não, pra nós rirmos com ele. Não, sem funcionar pra nós escutar. É. É bom, o Chico, direita, eu vou aqui do lado. Tá todo mundo lá em pé, na alpêndica, a mão na cabeça, meu Deus. Ô, mas tá aberto, a casa, moleque, sentadista. Vamos lá, mostra logo, gente, é sem cortes, viu? Não tem direito de cortar, viu? Ia ter um corte, porque o celular ia caindo quando fui trocar aqui de mão. Ia ter corte. Ei, Jamburada, faça favor. Reginaldo, tá bem? Eu não sei daqui, não. Faça favor aqui, porque a gente tá com pressa. Reginaldo, Jamburada. Já viram o que vai dar? Lembrando que o milho tá toda ali. Tô ali. Jamburada, você tá de visita, né? Ah, a gente quer Reginaldo aqui também, Jamburada. Venha ver aqui a notícia da tarde. Pronto. Pronto, já a gente conversa. Portanto, vem cá, faça favor. Tem um pessoal aqui que, conforme você vai assistir o vídeo, vai entender tudo. Esse vídeo você tem que assistir todo. Ná tem milho aqui? Tem. Pronto, isso é a boa notícia. Tô muito milho. Como é que vai, tudo bem? Tudo bom. Estive aqui recente, portanto, e voltei, porque aqui é bom demais. Mas eu convido esse povo pra sair todo... Venham pra cá, mas pra perto. Jamburada está em suspense, mas é por uma boa causa. Venham pra cá, Reginaldo, senhoras e senhores. Tá batendo o coração forte? Tá, meu, botei o sustinho. Bora pra cá, pra você. Cadê o Daniel, que eu combinei? É o Daniel mesmo. Venham mais pra cá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi. Oi. Tudo bom? O Reginaldo. Que isso, né, senhor Reginaldo? Tem mais gente ali. Tudo bem, Reginaldo? Tudo bom. Já tem essa checa mais pra cá. Ei, você já viu no Facebook com as unhas tudo cortadas que dizem que a cliente chorou só de... É a peste de curtir. Não sei, foi o Reginaldo, ele vai estar chorando. É a mãozinha. Eu chamo o cumpadre ali. Não, é cumpadre, aguarde aí. Comadre, não dê atenção aqui. O cumpadre vai esperar. Não, eu não sei. Ei, Daniel, explica aqui. Explica. Vocês imaginam o que a gente vai fazer aqui? Não sei. Fica esse monte de coisa na mão. É pão. Não, mas tem um liquidificador. O que seria? Bolo. Mais ou menos. Bolo. Se não for um bolo, é uma só uma canjica. Ah, acertou! Bravo! E fomos convidados por nós mesmo. Uma canjica e não diga que não tem a colher de pau que também veio. Porque vem tudo. Açúcar, café, vem tudo. Não tem coco ralado. Não diga que não tem panela. Vem aquela boca com doce de goiaba. Ah, mas se não tiver canela, não fica gostosa. Se não tiver canela, vem aqui também. Fica maravilha. Gente, vocês gostavam da surpresa nossa? É, mas sim. Fiquei assim meio com o coração acelerado. Mas por que, mulher? Sei lá, pra mim que é alguma coisa. Sei lá. A tia Toninha já fez o convite pra barra. Tá vindo aí a tia Miriam, a Zé Maria. Olha que convites maravilhosos. Porra, vamos entrando. Pronto, o convite tá feito. Porra, a partir de agora, vamos cair no campo pegando milho. É isso aí, Jamurada. Muita felicidade. Cuidado, cuidado. Jamurada quase caindo aqui, topando, né? É. Pronto. Pronto. Pois é, muita felicidade, né? É um povo que é pronta, gente. Mas só com boas intenções. Não, mesmo. O negócio tá acelerado. O milho já vai correndo. Ó, já tem milho. É isso aí, Chiquinho. Pode tirar. É 50 espigas, viu? Já tem, né? É pro cumpadi aqui, né? Pois acompanha o vídeo. O cumpadi tá indo embora. O cumpadi ficou tão surpreso. Já porque não veio nem todo mundo, né, Tia Toinha? Não, ainda tá vindo hoje. Pronto. Aí tem aqui a cajuína aqui. Pode trazer os copos aqui. Tem pão. Tem os danone. Danone. E iogurte, né? E iogurte, como é que é? Não sei nem o que é. Jamurada tá muito feliz. Continua torcido, né? Tá, tá feliz. Nem minha mulher lá que arrumou as unhas. Tem? Não. Acabei de comer agora, né? Ah, você acabou, mas não tem mais, né? Não. Mas pronto. Era só aquela de ontem. Ah, pronto. Acabei de comer agora. Ah, a gente esteve aqui ontem. Pra mim que faz disso que eu estive aqui. Ei, pega copa ali porque não vai esquentar aqui. É pra nós mesmos. Pão da manone e cajuína. E vamos já quebrar o milho, né, Jamurada? É. Um lá não quebrar o milho, outro vai espalhando, outro cortando. Aí eu trouxe o liquidificador, eu digo, pode ir lá pra você ter. Tinha? Tem, é menor a coisa, mas tem. Parece que é menor. Sei lá. Até lá, cumpadre. Mas você tem que ler assim? Até lá. Ô, cumpadre, foi embora assustado, meu Deus. Tanta gente. É isso mesmo. É, pra ele entender o início. Eu, Jamurada, tu assiste o vídeo, depois você assiste aqui como é que foi a programação. Pois é, o Jamurada assiste todos os vídeos, te atuando também, todo mundo. E não esqueça de deixar seu gostei e compartilhar. Cadê os copos? Chegando aqui os copos. Tudo bem, Jamurada, você olhou assim com o olhar de quem tá assustado ainda? Não, tá bom. Um dia de invasão. Não, eu tava pensando assim, eu sei que vocês vinha pra cá, assim, a Zelita que um dia, ela disse que vinha fazer uma surpresa, né? Ela mora muito longe, a Zelita. É, mora onde? Será que é ela que veio? Tá onde? Ela mora de serradia, né? Ah, a pessoa quer uma surpresa de um inscrito, de uma pessoa que tava vindo de outra região. Essa é uma surpresa boa pra mim. Ah, porque eu sei que ela é retirada, ela dizia que será que é ela que veio. O Jamurada continua tossindo de muita emoção, gente. Esse cajone é muito doce. É, né? É doce, é. Bora, bora, bora todo mundo servir aqui. Esse aqui, eu tava com frio agora, meio dia. Eu tava meio que... Vamos aqui. Calou desse, tava com frio. É? Pronto. Vamos agora colher o milho. Insistindo pro Jamurada não vir, meio que disse que tem que vir. Tá numa tosse que já dura já há muito tempo, né? Tem seis meses, parece, né? O Jamurada ficou tão emocionado dessa surpresa, que só resta agora tossir. Meço uma tosse. Enquanto isso, o Reginaldo ficou quebrando o coco. Calão, passa o facão pro Reginaldo. Tem alguém do carro ali. E, Daniel, pega ali o facão ali. A vaca meteu a boca ali. É só cortar bem que ele sobe todinho. Não, esse daqui eu vou amartar porque não presta, não. Não produz. Não produz. Não. Por quê? Não. Botar as bananas aí. Minha rana botou o quê? Oito cachos. Oito, 17 não, porque é conta de mentirola, sabe? Não, mas oito cachos é a produção legal. Oito cachos. O que prestou foi mim. Ah, sim. A banana, eu quero botar duas na boca, mas só dois, quatro, quatro, três. E foi de verão, né? Olha, Chaguinho, o João lá disse que quer tirar logo esse feijão aqui pra plantar outra. Não dá pra só cantar botando ainda, viu? Vai, tem muito feijão, hein? Tem que ver se... Não, o facão era pra lá, né, não? É, pra lá. Tá com os cocos. Só coco, só coco. Só coco. Só coco. Tá com os cocos. O que foi? O bicho entrou aqui, que entrou lotado mesmo. É melhor pegar outras carreiras dali, porque tá mais... O que entrou, sentou com o filho. Se ficar pertinho, eu... É dos Estados Unidos, né? Eu nunca fui lugar pra porrada. Foi verdade. Não tem que solta a carreira, velho. Foi tirado bastante, né, João? Foi tirado muito forte. Ontem já foi tirado muito ruim, né? Tô vendo aqui. Interessante. Colhendo o milho pra fazer a canjica nessa tarde que finda na casa do João Murada e Reginalda, depois do convite que foi feito por nós mesmos. Porque, na verdade, a gente tinha marcado com o João Murada aqui pra gravar depois o cuscuz. Mas, nesse intervalo, vamos também fazer a canjica. Vou pra gente ver se o convite fica na hora vizinha, né? Exatamente. É assim? Aqui, na hora que chegar, eu tô em casa. Pronto. Quando a gente reencarra, eu não tô por ali, por aí. Cercado ali pra ver. Bocão grito. E aqui vai ser de frente, em casa. Já também usou aqui a pia, a pia aqui fora, né? E tem chapa? Tem. A lenha. Ah, pode ser, pode ser. A pia é mais fácil, pra melhorar aqui o braço. Tudo bem por aqui? Por aqui tá beleza. Dizer que os cocos, não vai ser preciso usar o coco ralado. Não, né? Não. O coco ralado era de subscelência, né? Que chama, né? O coco ralado é mais fácil? Nada, já tô terminando aqui de fazer o processo. Pode, pode. Não deixaram nem o carro. Não. Não, minha gente. O que te remolinho, deixa pra cozinhar. Tudo bem? Tudo bem. Qual foi? Esse fio que tá dando é pra não querer pegar. Pode, tá lá. E a dona Helena, como é que tá? Bem. Recebeu o meio? A chapa? Sim, sim. E o feijão? Pra cá. A gente tá vindo de outra região. Ah, sim. Aqui do lado, não tira pra outro. Bem, né? Vocês vêm lá com a cheira, hein? Amarrado mesmo. Amarrado mesmo. Ah, sim. Como será amarrado mesmo? Não estão vendo. E aí, já morada, pra não empretar a panela, tem que passar sabão. Passar sabão aqui, eu vou botar marraria. Ah, e areia. Areia ali, certo? É. Eu tô com a areia, né? Enquanto isso... Oi. Reginaldo, tá preocupado? Porque a gente não achou a isqueira aqui, tá de bela. Reginaldo, vem ver aqui a isqueira. Olha só, gente, passando areia por fora ali, claro, né? Por dentro. Eu achou a isqueira. Aí, até isso, nós pensando em trazer o isqueira, porque... Eu trouxe a isqueira. Vai que chega aqui, gente, não tem fósforo na isqueira. Trouxe sabão. Pronto, aí já é depois da sujeira, depois do serviço aqui. Trouxe uma vela, pode passar a isqueira aqui. Aí tá bem, pensei mal, mas tudo bem. Porque só se pode comer muito, viu? Não, não. De passar mal, e aí... Tem dois isqueiras aqui. Pronto. Tem fone de oufina. Pronto. Tá preparado mesmo, viu? Gente, preparadíssimo, viu? É, tá preparado. Cadê a água? Só falta mesmo arranjar ali paraquedas. Aí eu vou botar na panela para cozinhar o milho. Esse milho para cozinhar esse aqui. Pronto, aí vamos fazer aqui uma panelada de milho cozida enquanto preparar pamonha. Ô, a canjica. Na nossa região não tem costume de fazer pamonha, né? Raramente se faz na região. Por aqui ainda não rio. Se for na cidade, por aqui ainda não rio ainda não. Ah, certo. Chegando aqui um balde da grada do riacho, né? É, não é pra não apagar o fogo. É. Pode trazer o brinco. Daniel, traga o riachaguinha pescador. Ô, mocheada. Pronto. Não bota sal, né, Chico? Bote do jeito que você quiser. Deu cozinhar aqui sem sal e eu achei ruim não. Pois pronto. Melhor ainda porque é natural mesmo, sem sal. 100% natural. Charguinha pescador tinha um sonho de ser um grande fazendeiro. Tinha. Eu vou falar de cuidar das duas vizinhas, viu? Você trabalhou numa época aí... Cuidando dos animais. Cuidando dos animais. Passei dois anos cuidando dos bichinhos assim. Você foi dois anos de vaqueiro, né? É. E aí... É gostoso demais, viu? É. A gente pega assim, fica com carinho pelos animais. Não, e esse comido dela aqui é um comido tão gostoso. É. E aí a canjica recebe pra todo mundo, viu? Porque o homem faz a canjica, a vaca come as palhas. Pronto, não come a canjica, mas come as palhas. Isso. É a vaca da Reginalda e o boi do Jão Murada, né? Não, o casal aqui, calma. Ah, são duas vacas. Ah, certo. É as vacas da Reginalda. Não. Duas cabeças, né? E o corpo. Aí tem uma dentadura muito boa, né? De transformar essa palha. Aí é só pra dar um giro. Aí ela vai iluminar à noite, né? Aí ilumina. É, a noite ela se deita e rola, fica mastigando. Sei. Não sei como é que mata um bicho desse. Pois é. Tão doce, tão... A gente quer proteger essas espécies. E faz cada churrasco desses pobres coitados. Aí, opa. Nham, 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 nham. Viu que me ela não marchiga muito? É. Tá no poto, Reginalda? Tá. Tá. Vou tirar do poto. Pega, vou tirar a panela que eu quero botar a minha. Aí você bote a panela pra cá e pode puxar no pescoço. Ah, lembrando que essa água aqui que vai ser usada pra... Ô, meu, tô tão plena de me queimar. Tira aí, Reginalda, essa panela. Se queimar. Ei. Aí, seu jeito, deixa essa panela aí por enquanto. Porque, aí... Olha lá, a galinha. Não, bota isso aqui do lado aqui e a bolinha mais fofa. Minha irmã veja ela com panela. É mesmo que ela tá quente, né? Por isso, tira aí nessa boca daí, que essa boca só vai diminuir. Quem é a sua irmã? Fala o nome dela aqui. Lá de Fortaleza, Raimundinha. Minha outra irmã. Elas vieram agora pra casa da minha mãe. Só que elas não teve... Na época que elas vieram, no dia 6 pra cá, o milho não tava no ponto. Fiquei triste. Ah, sim. Continua triste, né, Reginalda? É, fiquei triste porque não tinha milho. Quando a gente continua também. Não tinha feijão, sabe? Pra elas comer. Mas eu vou aguardar elas, se Deus quiser. As irmãs? É, minhas irmãs. De Fortaleza. A gente tem que guardar o milho na geladeira. Não, mas a gente vai pra cá de novo. E quando elas vêm, é de ter, né? Pronto. É de ter. Não, Chico? Exatamente. Estamos aqui, viu? Aí tá aqui, minhas irmãs. A gente é tohindo. Fiquei triste por vocês não esperar por um milho, né? Ah, sim. Raimundinha e a? Mas Raimundinha e Regina. E meu cunhado, eu fiquei muito triste, assim, a gente tá aqui comendo milho, né? E elas, com certeza, vão ver. E vão sentir só vontade, né? É, só vai sentir vontade. E o cheiro? Ou não, o cheiro não. O cheiro não, só a vontade de comer o milho, né? É bom. Se elas tivessem vindo agora, nessa época agora, era bom demais. Porque o milho tava no ponto, né? Mas elas arraixaram pra vir aqui, já tão lá. Já voltaram, né? Já voltaram. É, as coisas assim mesmo, né? É, exatamente. As coisas andam. A fila anda. A fila anda, já tô aí. Eu sou muito feliz. Ai, tá com calor. Ai, calor bravo. O que? A fila anda. O cisco. É cisco não, né? Corre do coco. Do coco, é só coco. Só coco, só coco. E hoje teve um dia até frio, até meio-dia, não foi? Muito frio. Assim, assim. Já tu ia tava assim, enrolado de cobertor. De cobertor. Não, mas tava fazendo frio mesmo. É até novidade. Até sair com uma brusa de cor, de sol. Não, hoje, rapaz, é frio. Comi, manda. Eu não sou uma pessoa, né? Que não gosta... É de frio, né? Não, gosta mesmo de calor. De calor. Calor. Enquanto isso, já morada, desocupa a panela. Pronto. E a mais não basta nada. Pode botar a panela de milho. Pode botar o frio. E bota a panela bem aqui. Só não pode se espingar a água de galinha, né? Não é caixinha. É. Calorita. Ai, meu Deus. Dá? Calorita. Calorita. Ou amê? Calorita. 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 Amém. Enquanto isso, João Morada vai pelar a galinha lá fora, fora do quintal. Cuidado, aqui é a cozinha americana, né? Tem gente dando coice, né? Seu foi querido no pé. Também não sei. O fogo não é nem quente. Esse fogo de braço não é nem quente. Está no ponto aqui a canjica. A canjica aqui tem toda uma história lá do início do vídeo, conforme você viu. E aí o mais rápido possível botar nas vasilhas aqui para esfriar. Aí eu ainda vou botar o... Desculpa, eu não tinha falado que eu estava mastigando milho. Que hoje é o dia do milho. Bota aqui uns pedacinhos de doce por cima. Cadê? Não era agora, não? É, já, já. Porque tem que ser aí que a canjica está quente. É. Porque o doce de goiaba vai dissolver um pouco. Traga ali, Chiquinho. Você tem uma colherzinha pequena para mim? Uma colherzinha pequenininha. Chiquinho é seu assistente, né? É. E esse aqui também é meu assistente. Reginaldo também. Reginaldo também. Reginaldo também. Reginaldo, eles estavam gostando muito, viu? Amando. É a cajuína da Reginaldo. Ela está quase chegando, né? Está. Ela não vê a hora, né? Aqui está rei o Chaguinha. Rádio Ragal caminhando, tá? Ei. Isso daqui serve? Serve. Serve. Vai precisar de prato, porque aqui a canjica daqui é muito. Pronto. 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 Traga lá. Corta aí as fatias de goiaba e joga aí por cima. As fatias... Medo o dedo, moço! Não tenha medo. Sinta a presença do Chaguinha Pescador. Lá? Está zoando o transporte. O carrarim. Isso quer dizer que esse depósito é meu. Né? Você entende? Sim, sim. Bota pra cá. Diretamente pra casa. Tá bom? Sempre a gente leva o que sobra, né? Tieta do Yake. Vou primeiro que botar. Eu vou levar essa canjica pra eles. Quem é? Meu velho pai. Seu pai. Ah, seu pai. Seu mamãezinha. Pois pronto. Pois já pode até primeiramente tirar pros seus pais. Corre de peixe. Tá bom. Tá bom. Agora passa aqui no choro. Chegou o Chaguinha Pescador. Será que achou as casinas? Eu creio que sim. Não, não sei o que fez. Tem uma pesinha também que gosta. Mas eu não sei se... Cada morro. Você não diz que não gosta de miséria? Ele gosta de cor morro. O Chaguinha trocou a pescaria pela canjica, né? Canjica. Eu não gosto de pescar. Eu gosto mesmo de canjica. Não foi isso? Foi isso aí. Quando o Chico falou lá, Reginaldo. Ele disse, pois não tá vambora. Que eu não gosto nem de peixe mesmo. Eu gosto de canjica. Quem é? Aí quando eu vi o Chico tanto faz. Vamos agadaçar. Oba. Oba. É pra botar esse pote. Tá pra cá. Bote no pote. Enche o pote. Não, não Chico? Exatamente. Enquanto isso, o Jamurado tá tratando aqui a galinha. Tá tratando aqui. Não sei como é que vai sair não, mas... Vai sair cozido, não é isso? É. Você não é ideia? Gente, olha só o pôr do sol aqui que tá indo embora. Se você fica bem tratado, não que tá de noite. A galinha gorda. Pois, muito bem. Daqui a pouco levar a panela pra assar, né? Uhum. É, não. Não demora muito não. Pronto. 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 É, não. Não demora muito não. Não demora muito não. É. É. O cheiro está muito bom e já vi que está com a cara de que está cozido já e está só passando ainda, né? Está só passando. Sei. Vou botar para cozinhar. Pois é, botou todos os temperos, aí vai passando. Lembrando que o cheiro verde está logo ali no quintal e está tudo escuro. Já voltei aqui dentro. Ah, você ia apoiar, né? Certo. E aí aqui já é para o arroz. É. Pronto. Na verdade, a canjica vai ser a sobremesa, né? É. Nunca pensamos, viu? Pois é, mas... Nós pensávamos que a canjica seria o prato principal. Uma recepção do mesmo, né? Pronto. Aqui é para complementar a canjica. Pronto, exatamente. Chega. Apagou, foi tudo. Já morada, portanto, está feito aqui o jantar, né? Está feito. Galinha e arroz. Agora é, só todo mundo servir. Aí você está convidando todo mundo para servir. Estou convidando todo mundo para a gente jantar aqui. Aqui foi o que fiz hoje, né? Então vamos complementar aqui. Se não aprovar, não diga para ninguém. Reginaldo já tomou bastante carjuíno e está aqui. Ih, ele não recabou as carjuínias. Não é? Exato. Graças a Deus. Ficou bem. Ele matou a galinha rechada, né? As pressas, né? As pressas. Quem matou e quem pelou. Hein, Reginaldo? Quem matou e pelou e fez. Ele. Ele. Por que a Reginaldo ficou aqui? Tudo bem, por ano. Estou conversando aqui com minhas amigas. As pessoas que eu amo. Que atanhou ainda. Que a Vizica também. Uma colega minha que... Pode mostrar, pode? Que é a Francisca, que é a sua vizinha que mora lá em Brasília. Francisca. Que assiste nossos vídeos também. E assiste sim, todos. Obrigado. Aí nós chegamos aqui. Também a gente veio pra cá sem marcar. Chegamos às pressas. E a gente fez com a Reginaldo falando. Olha, tem que buscar uma amiga minha que vem de Brasília. E comer aqui da canjica, da galinha caipira. E deve todo mundo andar buscando você, né? Sim, sim. E está gostando, né? Estou muito. Uma surpresa pra mim. Fiquei feliz. Também já tomou bastante cajuíno, gente. Bastante. Cajuíno está bem gelada. Portanto, Reginaldo. Bom demais. Bom demais. Bom lá, Chaguinha, Daniel, Chiquinho e demais pessoas. Quem está deitado lá? Daniel. Ah, o Daniel. O Daniel está em repouso. Fala mais alguma coisa? Está ótimo. Está ótimo. Pois, obrigado por assistir nossos vídeos, compartilhar. Sempre você pode, porque é correria também, né? Muita correria, mas sempre que eu posso, eu assisto. Você assistiu o que é a história do João Murada? Como é que foi? Todos os vídeos, né? Quase todos. Quase todos eu assisto. Pronto. Aí é lá que eu descobri isso. E aqui é mais um vídeo. Você vai deixar o seu gostei? Gostei. Pois, muito bem. João Murada, que foi que eu... Sei não. Escutei uma risada aqui ao lado da Reginalda. Eu também quero muito agradecer a vocês e as pessoas, né? E minha querida mãezinha, que mora muito longe, minha mãe mora aqui e ela mora muito longe. E sempre me mandou um presente. Quem é? Muito feliz, Dona Zelita. Ah, sim, a Dona Zelita. Eu gosto muito forte em você, minha querida. E estou muito feliz, né? Estamos felizes. Estamos felizes. Só de a gente ter essas pessoas, né? Que nos acompanham, é felicidade. Exatamente. Que nos assista e compartilha. Eu quero agradecer. Mandar um beijão muito forte pra elas, tá bom? Pra elas, que tem outras também. Tem a da Négica, não posso falar o nome dela. Anônima, lá da Bélgica, né? Tem aquela da Bélgica, tem da Itália. Tem uns amigos também, tem o seu Maurício, tem o seu Antônio, tem vários deles. Tem um abraço bem forte neles, tá bom? Exatamente. Pois representa aqui o abraço, abraçando o João Morada. Ah, que bom. Eu disse um abraço, um abraço. Que bom. Pronto, aqui. E o que fez isso? Só um abraço. Você vem dizendo que é o teu filho, né, João Morada? É, a gente se sente muito feliz. Pronto, que é o mais importante. É o mais importante é a felicidade, né? Agradecer a todos. Agradecer a todos, tá bom? Agradecer a visita de vocês, né? Ah, sim. E sejam sempre bem-vindos aqui. Não, não diga isso. Não, não diga isso aí. É uma disposição. Pronto. Não diga, né, Cetanhã? Não diga isso. Pronto. Muito bem. Exatamente. Vou falar aí, tô por aqui, daqui a comida tá feita. Vamos servir, gente. Vamos servir. Porque daqui a pouco tem aqui, olha só o que tá esperando aqui, esfriando aqui. A canjica... O lanterna e tudo, né? Vou levar com palha, é, é, pé e tudo, né? Com pé e tudo. Eu vou levar com a dificuldade de levar o filho, eu digo, não, o meu, o meu eu levo com pé e tudo. Ela tá achando que é de verdade, né? Caso eu tirar os espigos. Não, a barra não acorda ali atrás do carro. Chega lá, né? A reginalda é bom que chega lá, a rádio espalhado já. Pronto. Fazer boa, né? Pois é, pois é. E agora... Se serve, se serve. Bora, Tia Tonhinha. Vamos lá. Dona Francisca, Reginaldo. Pode comer, pode comer. Chiquinho, Daniel. Todo mundo se servir aqui. Não tem trabalho aqui o João Murado, nem Reginaldo, né? Não, ele não convida de novo. Não convida. Ah, convite, né? Aqui tá a disposição, nós que dermos vontade de rir. Sei, sabemos disso. Agradecemos imensamente. Quando demora muito rir, eu mesmo fico com saudade. Sei disso. Eu digo, rapaz, tô ficando brincando, o Chico, o Chico é muito ocupado. Quando demora rir, o Chico, 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 o Chico. Te mostra a leção. É, um porco, um porco ocupado, né? Um porco. Mas é assim mesmo, né? A gente tem que ir à correria grande. Sim. Vai lá, calma, se serve mesmo. Pois, muito obrigado, muito obrigado. Vamos sentar, um pouquinho. A hora da canjica, a hora da sobrevivência. Sobremesa. Isso mesmo. Agora aí eu não dá mais pra aguentar muito mais, um pouquinho mesmo. Pronto, só o pírio cheio, tudo bem? Tá bom de cheiro, né? Bora, Reginaldo, bora, João Murado, bora, Francisca. Vamos mexer arroz com galinha, tá cheio. Depois do jantar aqui com galinha, caipira, sobremesa de canjica com goiabada. Aqui tá top, tá show. Tá bom, né? Qual o tamanho da minha colher? Deixa eu ver. É maior do que o pírio, tudo bem? Eu gosto de colher grande. Pronto. Cadê o João Murado? Vou pegar fora. E aí, calma. Sobremesa? Ou é sobre o Peituri aqui? Onde anda, João Murado? Maravilha, maravilha. O cheiro do milho tá aqui, viu? O pai tá lá no chico, dá 7 piretos lá. Tá aí, ó. João Murado tá indo embora. Muito obrigado por mais um vídeo pra TV Cultural Chico Museu. Portanto, dizer que foi bom demais. E essa canjica está maravilhosa. Muito bem. Obrigado a vocês. Obrigado a você. Obrigado o Chaguinha. Obrigado a Tonha. Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês. Pronto. Quando quiser rir, pode rir. Se a Tonha agradece. Pode rir. Assim que a gente der vontade de receber o mesmo convite. A gente tá aqui no ponto. Porque esses convites se repitam por muitas vezes, né? Pois. Muito obrigado a todos. Pra mim sempre é um prazer receber todos vocês. Sabemos disso, por isso que estamos aqui. Chegamos aqui, já são 9 da noite. E prestamos... É, 9 horas. É. Já adiantaram o relógio. Se inscreva aqui na TV Cultural Chico Museu. Dê se eu gostei. Compartilhe. Nesse, meu amor, Adan. Muito obrigado. E dizer que em breve, em breve mais vídeo. Vamos dar aqui um tchau a todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Ê, tchau. Obrigado por ter o convite. Obrigada, meu amor. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém.